Doutor Davi, o senhor falou aí sobre essa violência em Salvador. Um dado desses dois primeiros finais de semana deste ano registra 37 homicídios, apenas, Daniela, nestes dois primeiros finais de semana, que coloca Salvador na triste primeira colocação como capital mais violenta do Brasil. Isso é um fato que se retrata também lá no Ministério Público? Olha, engraçado, isso é um dado que eu já venho falando há muito tempo, porque fala-se muito em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, mas o que eu venho dizendo é que Salvador há muito tempo já é a capital mais violenta do nosso país, é o município mais violento. Por quê? Porque nós não temos uma política de investigação, uma política de investigação e elucidação dos crimes. Então, o que é que tem ocorrido? O que tem ocorrido é que se mata, o inquérito é instaurado e fica parado lá, não se investiga. Então, o delinquente, ele vê que, infelizmente, ele está vendo que matar vale a pena, porque não está tendo uma resposta à altura do Estado. Hoje, doutor Davi, com relação à estrutura do Ministério Público, são quantos, o senhor falou aí, de casos parados? Quantos promotores, além do senhor, para cuidar de tudo isso? É um número suficiente? Olha, infelizmente, a começar pelo número de varas do júri da capital, nós temos apenas duas. Você acabou de me dizer que Salvador hoje é a cidade onde mais se mata. E nós temos, infelizmente, nós temos menos varas do júri do que Aracaju, do que Maceió. Nós temos duas varas do júri. Para você ter uma ideia, são seis promotores, três promotores em cada vara do júri. E o que é que nós temos? Hoje, eu tenho na segunda vara seis mil processos em andamento, seis mil processos, sem solução, sem julgamento, com impunidade, imperando, infelizmente, é isso que está acontecendo. Em casos como este, voltando aí à história do Joel, como é que fica a investigação numa situação em que há envolvimento de policiais militares, em que há possibilidade do crime ter aí duas esferas, a criminal, a esfera também militar e também a esfera administrativa, como é que fica? É mais complicado ainda? Olha, nesse caso, especificamente, aqui eu tenho até que parabenizar a autoridade policial, foi um trabalho muito sério, se chegou rapidamente, através das perícias, ao autor do disparo. O que muita gente fala é porque não é apenas o que disparou que cometeu o crime. Nós temos um grupo de nove pessoas naquele dia, onde um atirou e os outros estavam dando cobertura. Então, eu não entendo por que é que se vai denunciar apenas um. Se o artigo 29 é claro, tudo bem, nós temos um autor que atirou, o autor direto, o autor material, mas nós temos os outros que são partícipes. Então, todos aqueles que participam do crime, incidem nas penas a ele combinadas. Por parte do Ministério Público, então, como é que fica finalmente aí essa denúncia? Olha, a denúncia eu estou aguardando, deve estar retornando para mim com os boletins até o final da semana. E pode ter certeza, é isso, eu queria deixar bem tranquilo a sociedade de Salvador, a família de Joel, nós vamos buscar justiça. E pode ter no Ministério Público um aliado daqueles bem aguerridos. Nós vamos buscar essa justiça. Chega, crimes como esse, são crimes hediondos, terríveis. Para você ter uma ideia, eu mesmo já me leito nisso há muito tempo, mas pegando o inquérito e ver a forma, a crueldade como ele foi cometido, é a coisa que choca. Então, não nos resta nenhuma outra saída, a não ser a justiça. Olha, o doutor Daniela, que também acompanha esse caso de muito perto, tem mais uma pergunta para o senhor. Pois não. Na verdade, doutor Davigala, eu queria só que o senhor deixasse uma mensagem sobre o que e como as pessoas devem e se podem procurar o senhor. A gente recebe aqui no Baiano Ar, mas nós como jornalistas não temos competência. Às vezes a gente repassa as denúncias, não temos competência para julgar. Essa é uma atividade boa que o Ministério Público pode fazer. Como as pessoas devem chegar até vocês? O que elas devem levar? Onde devem ir? Olha, inicialmente nós, como nós promotores de justiça, somos servidores públicos. Então, por obrigação, nós temos que servir ao público e atender ao público. A sociedade, ela tem que ter, toda vez que ela estiver lesada, seja no homicídio, seja em qualquer outro tipo de crime, ela tem que se conscientizar que quem paga os nossos vencimentos é a sociedade. Então, não tem que ter, tem que procurar, se tiver qualquer dúvida, nós estamos lá para isso. E se não atender, porque é um dever nosso atender bem a sociedade, que se procure o órgão superior do Ministério Público. Mas é nossa obrigação e eu estou aqui, sempre estive à disposição. Claro que a gente tem momentos que vai estar em uma audiência, momentos que vai estar fazendo um julgamento. Mas em outros momentos nós podemos e sim devemos atender a sociedade. Muito obrigada. Ok, doutor Davi, muito obrigado. Daniela. Muito obrigada, Gabriel Pinheiro. Obrigada, doutor Davi Galo, mais uma vez no Bahia Noir, trazendo informações também sobre a impunidade. Porque é a impunidade, segundo especialistas como ele, que fomenta o crime. Daqui a pouco, o que fazer com nossos filhos? Será que o doutor Valdemar Oliveira pode responder essa pergunta? Ele que labuta há mais de 20 anos com meninos em situação de risco. A gente vai falar sobre o crescimento da violência, o crescimento da criminalidade, do envolvimento de jovens com tráfico, enfim, com assassinato, com todo tipo de coisa ruim. Agora, tem coisa boa para lhe falar. Ainda bem que existe a arte para que a realidade não me sufoque. É hoje. A partir de duas da tarde, começam as gravações do Bom Demais Verão 2011. Olha aí, o querido das moças aqui de Salvador e de outros lugares, Léo do Parangolé. O agito vai ser na Praia do Jardim de Alá, viu? Aqui em Salvador vai ter, além de Léo, pisciri, quaza de águia, ragatone, harmonia do samba. Só gente boa vai passar pelo palco do Bom Demais Verão, sob comando da querida Sheila Carvalho. Recapitulando, quem é que consegue dançar assim? Será que os meninos aqui da redação conseguiriam? Não, melhor deixar para as gravações do Bom Demais na Praia. Começa às duas da tarde, viu, gente? Para participar, não paga nada. Se organize. A partir de duas horas, em Jardim de Alá, começa o agito do Bom Demais. Aí é ragatone, minha gente, é ragatone. Olha só, essas são imagens do que é que lhe espera na Praia do Jardim de Alá a partir de duas horas da tarde. Diversas atrações. É o Bom Demais Verão 2011. Uma opção de diversão, de entretenimento, de lazer. Olha aí, várias atrações. Só o filé, só o filé. Agora eu quero saber de Vinícius Cunha ao vivo, como é que está o trânsito, através do nosso link imóvel. Vinícius, onde é que você está? Bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores do Bahia Noir. Nós falamos ao vivo aqui da Avenida Suburbana, nesse trecho importante aí, em um dos mais movimentados da cidade de Salvador. Nós falamos aqui, mais ou menos, da altura do loteamento, Bela Vista do Lová. E por aqui o trânsito já começa a ficar intenso, nessa segunda-feira. O movimento é muito grande, Daniela. A gente costuma mostrar muito o movimento ali na região central, na região do Iguatemi. Mas essa avenida aqui é uma das avenidas mais movimentadas da cidade, porque liga o subúrbio de Salvador ao comércio, ao centro da cidade. Então, nesse momento, por aqui, o trânsito já fica bastante intenso, mas, por enquanto, o motorista não encontra dificuldades. O trânsito está fluindo normalmente. Qual a velocidade permitida nessa via, Vinícius Cunha? Daniela, eu acho que aqui é 60 quilômetros. Se eu não me engano, eu não estou ouvindo nenhuma placa aqui no momento, indicando, mas é 60 quilômetros. Mas uma curiosidade dessa avenida, que ela é bastante vigiada pelos radares. Tem muitos radares aí, o que ajuda a diminuir o número de acidentes, por ela ser uma via muito grande, extensa. Então, muitas vezes, o motorista acaba pisando um pouco mais na aceleradora e tinham muitos acidentes. Então, se colocaram aqui bastante radares, a avenida é bastante vigiada aí, a velocidade permitida máxima, que é 60 quilômetros. Muito obrigada, Vinícius Cunha. Ou, parece que as pessoas, se não tem a consciência, pela simples solidariedade humana, tem que sentir a dor no bolso, né? Para fazer o que é certo. Imagens ao vivo da região da Suburbana, uma das avenidas mais movimentadas da capital da Bahia, Salvador. Imagens ao vivo, às 7 horas e 30 minutos. Obrigada, viu, Vinícius Cunha? 7 horas e 25 minutos. E os médicos do Sambu, hein? Que ameaçam paralisar suas atividades em 30 dias. Eles fazem uma série de reivindicações. A categoria diz que vai, sim, cruzar os braços caso a Prefeitura de Salvador não resolva uma série de pendências, como atraso de pagamento de salário, direitos trabalhistas que ainda não são assegurados, questões contratuais, realização de novos concursos, piso salarial, enfim. É preciso atenção, né, meu povo, com um serviço tão essencial para a população de Salvador, já tão sofrida. Mais de 3 milhões de pessoas que precisam e muito do serviço do Sambu, lembrando que esses médicos tantas vezes se colocam em risco. Por exemplo, outro dia a gente teve a informação de que eles não conseguiam descer em determinadas comunidades, em regiões perigosas, consideradas perigosas aqui de Salvador, porque simplesmente os traficantes não deixavam. Chegava o carro do Sambu lá, ah, não, aqui você não entra não. Pronto. E aí a pessoa não pode entrar para prestar o socorro. Então é só um exemplo dos riscos que esses profissionais às vezes correm e eles agora estão pleiteando os seus direitos. Dizem que se a Prefeitura de Salvador não atender os pedidos, eles vão de fato paralisar as atividades. Agora, quer saber? É melhor a gente ouvir o próprio presidente do Sindicato dos Médicos sobre essa questão. Vamos ouvir. A situação torna que os médicos estão abandonando individualmente. Isso é preocupante, porque os que ficam têm que trabalhar pelos que também saem e a insatisfação é muito grande. Nós faremos na quarta-feira uma manifestação na frente da Prefeitura. Os demais trabalhadores do Sambu se estão manifestando também de que vão participar da movimentação por conta da precarização também e de atraso de pagamento. Nenhum trabalhador pode ficar trabalhando sem receber salário. O serviço do Sambu é de uma particularidade muito grande, porque é sempre o socorro iminente, de uma morte iminente. E aí essas pessoas trabalham num estresse muito grande porque a pressão da população cai sobre quem está na ponta para atender, que é o médico, que é o socorrista, que é o médico regulador e os demais trabalhadores, enfermeiro, técnico que acompanha aqui. Eu gostaria de saber como é que uma sociedade pode se organizar bem se não tem como prioridade educação, no topo da lista, e saúde. Depois, ah, a gente não tem segurança. Sim, a questão da segurança é gravíssima. Mas se a gente não organiza também esses outros dois pontos, fica tudo desestruturado. Sabe? Está no mesmo. Vamos aguardar. Vamos aguardar o que vai acontecer. Essa manifestação acontece quarta-feira. Outros detalhes no Itapoã itapononline.com Se quiser deixar um recado, aliás, uma resposta da Prefeitura. Em nota, a Prefeitura de Salvador diz que o serviço do SAMU está funcionando normalmente e que eles estão analisando as reivindicações dos médicos. Se quiser dar a sua opinião, repito, itapononline.com barra que horas são prata. Esse é o blog do seu Baianópolis. Vou ter até uma música nova, viu? Mais Mundo. Então, se você quer mais mundo, melhor para você, acesse e dê o seu palpite. Ah, antes que eu me esqueça, antes da entrevista com o doutor Valdemar, estão abertas as inscrições para a nova temporada do programa Ídolos da Rede Record. Um sucesso. Eu não vou cantar, não, porque eu canto só para espantar os meus males, né? Não dizem que quem canta seus males espanta, só que no programa Ídolos da Rede Record, quem canta, encanta. Encanta o Brasil, o mundo todo. As audições vão acontecer em Florianópolis, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Uberlândia. Gente de todo o país pode se inscrever. Aqui da capital também, da Bahia. www.idolosbrasil.com.br. As inscrições só podem ser feitas pela internet, viu? A novidade, são jurados esse ano. Novos. Cantora Luísa Posse, produtor Rick Bonadio, um produtor musical com experiência, que se junta a outro experiente, que é o Marco Camargo, para escolher o novo ídolo brasileiro. Corra, inscreva-se e boa sorte!